Em início, a cerimônia de entrega do Prêmio Florestan Fernandes. O Prêmio Florestan Fernandes foi instituído pela Sociedade Brasileira de Sociologia em 2003 para distinguir sociólogos que contribuíram com participação relevante para o desenvolvimento da disciplina. Temos a honra de convidar para compor a mesa o presidente da Sociedade Brasileira de Sociologia, professor Tom Duair. A secretária-geral da Sociedade Brasileira de Sociologia, professora Célia Escalon. A primeira vice-presidente, professora Heloísa Teixeira de Souza Martins. A segunda vice-presidente, professora Ana Maria Fernandes. A tesoureira, professora Maíra Bargarten Correia. O primeiro secretário, professor Marco Aurélio Santana. O segundo secretário, professor Pedro Célio Alves Borges. Sentados na primeira fila deste auditório, anunciamos a presença dos demais diretores da Sociedade Brasileira de Sociologia. Professora Cíntia Ramlin, professora Irviz Alencar Firmo Barreira, professor José Miguel Razia, professor Antônio Augusto Prates, professor Antônio Carlos Vitkoski, professora Eliana Monteiro Moreira, professor Horácio Antunes de Santana Júnior e professora Inaia de Carvalho. Anunciamos a palavra do presidente da Sociedade Brasileira de Sociologia, professor Tom Duoyer. Antes de abrir a sessão, eu gostaria de convidar o professor Heloísio Teixeira para fazer parte desta mesa. Eu vou falar só algumas palavras sobre este prêmio, como vocês ficaram. Ah, bom, então, desculpe, eu vou passar a palavra para você, escalão da secretária-geral. Peraí, depois eu falo. Boa tarde, Magrindo Reitor, membro da diretoria da SPS, homenageado aos previsores representantes, colegas aqui presentes. Os dois anos à frente da secretária-geral da SPS não foram apenas anos de muito trabalho, eles foram também anos de grande aprendizado. Lidando com o dia a dia da nossa associação e com a organização do Congresso, aprendi muito sobre a sociologia do Brasil, sua vitalidade, sua capacidade criadora e sua enorme diversidade. E todas essas qualidades, de certa forma, se corporificam no Congresso Brasileiro de Sociologia. O Congresso é, na realidade, um momento de encontro que propicia o debate de ideias, o fortalecimento de vínculos já existentes e a criação de novos. Este Congresso do Rio, que celebra os 60 anos da Sociedade Brasileira de Sociologia, representa ainda um espaço para reflexão sobre a trajetória da nossa disciplina. Nos fortalecemos com consciência quando nos debruçamos sobre a nossa história, retratada na exposição dos 60 anos. Quando refletimos sobre a variedade de temas que estão na agenda dos grupos de trabalho, mesas redondas, conferências, minicursos, sessões especiais, fóruns e sessões de vídeo. E ainda, quando lançamos o olhar para os caminhos que a sociologia tende a percorrer com os sociólogos do futuro. Hoje eu gostaria de agradecer, de forma muito geral, porque os agradecimentos já foram feitos na primeira mesa, mas aos patrocinadores, aos colegas da diretoria da SPS, ao presidente Tom Duai, em especial, aos colegas do comitê organizado ao local, em especial ao presidente do Congresso, Glaucio Blasboas, e à minha instituição, ao UFRJ, pelo apoio que recebemos para a realização deste evento. Mas eu tenho um agradecimento especial a todos que vieram ao Congresso participar destes quatro dias de construção de consensos e também de discussão em torno de controvérsias, porque é através da pluralidade e confronto de ideias que uma sociedade científica avança. Esse também é um momento especial para a SPS, porque nós temos a oportunidade de homenagear com o Prêmio Florestan Fernandes aqueles sociólogos contribuíram de forma significativa para a institucionalização de nossa disciplina, através da produção acadêmica, da docência e da participação ativa na sociedade científica. Quero, então, dar boas-vindas a todos, em nome da SPS e da UFRJ, desejar que, nos próximos dias, vocês ensinem, aprendam e, por que não, se divirtam. Afinal, nós organizamos o Congresso, mas são vocês que, de fato, fazem este evento acontecer. Eu vou falar só algumas palavras sobre este prêmio. Como vocês sabem, ele foi concebido em 2003, ele só foi dado a primeira vez em 2003, concebido na gestão do César Barreira, para reconhecer a atuação das pessoas que atravessam a sua produção acadêmica, formação de novos pesquisadores, ou atuação pioneira na construção e desenvolvimento institucional, contribuíram de maneira destacada à formação e desenvolvimento da sociologia brasileira. Este prêmio é dado às diretorias, em consulta com o Comitê Científico da SPS, e a comunidade aponta os nomes e se constrói um consenso em torno das pessoas que serem homenageadas na abertura do Congresso Brasileiro de Sociologia. Eu vou só ler os nomes dos premiados das outras edições, por registro histórico. O falecido, o saudoso Antávio Ianni, Eliette Safiotti, Maria Zalvo, Antônio Cândido, Fernando Corrêa Dias, Manuel Corrêa de Andrade, isso foi em 2003. Em 2005, Juarez Rubens Brantor Lopes, Dilma Figueiredo, Heraldo Souto Maior, em 2007, Nilma Aguiar, Chico de Oliveira, e José de Sousa Martins. A força da Sociologia Brasileira passa pelo desempenho singular e exemplar destes homenageados. Obrigado. Anunciamos a entrega do prêmio Florestan Fernandes. Convidamos o professor José Sérgio Leite Lopes para prestar homenagem à professora Alice Rangel de Paiva Abreu. Boa noite. Faço cumprimentos à diretoria e aos associados da SPS, assim como aos homenageados, através dos quais essa sociedade se valoriza a si própria e a esse congresso. Na justa homenagem que faz a SPS Alice Rangel de Paiva Abreu, gostaria de destacar dois aspectos de sua rica trajetória. Sua importante militância institucional, não só na própria SPS, como também do IFIX, UFRJ, NAMPOX e instituições de fomento das ciências sociais no Brasil. E, em segundo lugar, sua contribuição acadêmica na área de estudo sobre trabalho e gênero. Alice foi da turma de 1964-1967 da Escola de Sociologia e Política da PUC do Rio de Janeiro, que, junto com outras turmas próximas, foi um importante celeiro de sociólogos e antropólogos. Foi também da primeira turma do mestrado do Programa de Antropologia Social do Museu Nacional, o UFRJ, que se iniciou em 1968. Ela teve colegas comuns nestas duas primeiras turmas, entre os quais destacam a antropóloga Lígia Sigou, recentemente falecida. Nas duas instituições, pôde adquirir uma sólida base em sociologia e antropologia social. No PPGAS, quer dizer, no Programa de Antropologia, além dos cursos com o corpo de professores da época, em torno de Roberto Cartoso de Oliveira, participou também do survey na região centro-oeste do projeto Estudo Comparativo, todo desenvolvimento regional, projeto que articulava alunos e professores em termos da prática da pesquisa. Como estou falando muito de antropologia, eu vou citar a própria para não ficar suspeito. Posso dizer, estou citando aqui a Alice, posso dizer que a intensa convivência com a antropologia social nesse período deixou marcas profundas e positivas na minha formação de cientista social. Isso está no seu memorial titular, página 3. Seu doutorado foi feito na USP, na Universidade de São Paulo, sob a orientação do professor Leôncio Martins Rodrigues, que também está aqui como homenageado, de onde resultou sua tese de doutorado em 1981 e depois seu livro O Avesso da Moda, Trabalho a Domicílio na Indústria de Confecção, publicado em 1986. Quer dizer, essa tese está sendo homenageada duplamente aqui na Estadunis. Ela teve também uma formação internacional importante ao longo da vida. completou seu mestrado em Sociologia no Nosgove Economics em 1971 e lá teve contato com o London Women's Anthropology Group quando iniciou seu interesse no estudo de temas de trabalho e gênero. Na própria graduação, havia feito um semestre na Universidade de Louvain, na Bélgica, e em período de pós-doutorado na França, consolidou parcerias com as pesquisadoras do GEDIST, que é um grupo de estudo de gênero e trabalho. É uma círcula bastante grande para você me pôr. E fez cursos com os professores Pierre Gurdjian, Monique de Saint-Martin e Maurice Godeli. Fez concurso para o IFIX, o FHJ, Instituto de Filosofia de Ciências Sociais, em 1981, onde teve por muitos anos uma militância na graduação e na pós-graduação em Sociologia e Antropologia, junto com colegas de sua geração que trabalhavam para transformar esta instituição depois de ser muito atingida pelas consequências no mundo acadêmico da repressão pós-64. Trabalhou muito pela consolidação desse programa, do PPGSA e FIX, assim como da linha de pesquisa da instituição nos estudos de trabalho e gênero. Junto com Elina Peçanha organizou o livro Trabalhadores Cariocas, que reuniu artigos dos pesquisadores do PPGSA nessa área de destaque na história daquele programa e que foi uma finalização de um projeto financiado pela FINEP por ela coordenada. Publicou também o Trabalho Invisível, Estudos sobre Trabalho a Domicílio no Brasil com Bila Sorras, em 1993, Gênero e Trabalho na América Latina com Laís Abrano em 1998, e Produção Flexível e Novas Institucionalidades na América Latina em 2000. Em 1995, passou a professora titular da UFRJ. Desde o início dos anos 80, organizou o GT, o Grupo do Trabalho, o Processo de Trabalho e Reivindicações Sociais, era um GT da ANPOX, que teve muita importância na aglutinação no desenvolvimento dos estudos sobre trabalho no Brasil. Foi secretária executiva da ANPOX por dois mandatos, entre 1988 e 1992, nas presidências de Vilmar Faria e Juarez Brandão Lopes, também presentes. Conheço bem seu dinamismo deste período, quando fui secretária junto no seu segundo mandato. A ANPOX já havia tido, então, umas cinco diretorias e ela foi a primeira mulher no cargo, nesse cargo estratégico de secretária executiva. Em sua gestão, ampliou o alcance da associação e instituiu formas de incentivo aos programas e à publicação de trabalhos das regiões norte e nordeste do país. Sempre lutou fortemente pelas ciências sociais nas instituições de fomento, como o CNPQ e a CAPES, e no CNPQ ela chegou a ser vice-presidente. Por isso e por outras atividades, ainda que o tempo não permite desenvolver, tive instruções estritas de um modelo. A SPS se valoriza a homenagear Alice Baiba Abreu juntamente com os demais homenageados. Obrigado. Convidamos a professora Alice Rangel de Baiba Abreu para receber a homenagem. a professora Alice Rangel de Baiba Abreu e a professora Alice Rangel de Baiba Abreu Bom, eu queria inicialmente agradecer a SPS na pessoa do seu presidente ao meu amigo e colega Tom Blyer esta homenagem e as generosas palavras do José Sérgio Leite Lopes. É realmente uma honra estar acompanhada de colegas de homenagem tão brilhantes que, além disso, fizeram também parte da minha trajetória em diferentes momentos. Meu orientador e amigo Leôncio Martins Rodrigues, Silke Weber, com quem convivi em vários momentos na Unpox, e Fernando Henrique Cardoso, em cujo governo tive a honra de participar enquanto vice-presidente Sérgio Piquet. Receber o prêmio Florestan Fernandes, um dos grandes nomes da sociologia no Brasil, é realmente uma honra. Mas é também especialmente gratificante receber a sua homenagem na ocasião em que a SPS se reúne na UFRJ, a instituição da qual construí minha carreira acadêmica. E aqui cumprimento o magnífico reitor Luiz Teixeira da UFRJ. Cheguei ao IFIX no Instituto de Filosofia e Ciências Sociais da UFRJ no final de 1981. E posso dizer que nos 25 anos seguintes esta foi minha referência profissional e intelectual. Estar aqui hoje é, portanto, uma grande alegria. e quero aproveitar estes poucos momentos para ressaltar alguns pontos da minha trajetória, especialmente para agradecer a pessoas que tiveram sua importância nesse processo. No período de formação não vou falar muito, ainda que os anos da Escola de Sociologia Política da PUC-Rio, o semestre na Universidade de Luvã e o ano no novo mestrado na Antropologia Social do Museu Nacional, tenham sido anos estimulantes e de descoberta da Sociologia e Antropologia, onde professores como Roberto Cartoso, saudosa memória, marcaram a minha formação. Também não vou falar muito da minha estadia na Inglaterra, onde fiz um mestrado de Sociologia na Londros School of Economics, que me pôs em contato com o etos da Academia Inglesa, voltada para o rigor acadêmico, possibilitado pelo acesso às excelentes bibliotecas e uma valorização num trabalho individual de leitura e reflexão. Na minha volta ao Brasil em 1974, completei minha formação de cientista social, um doutorado realizado na USP, como já disse, com a competente orientação do Leôncio. Saindo do Rio, várias cariocas iam participar do seminário sobre a formação de classe operária brasileira e fica a lembrança das muitas vezes que me recebeu gentilmente em sua casa depois do seminário, à espera do horário de volta ao Rio, onde a orientação de tese era combinada com infindáveis conversas com a Araci que compartilhavam interesses e temáticas ligadas à questão de mulher trabalhadora. do período do IFIX ficam na lembrança anos de muito trabalho, mas também de muitas conquistas, tanto no plano pessoal como institucional. Foram anos de construção de um trabalho coletivo que resultou num curso de graduação respeitado e no programa de pós-graduação em Sociologia e Antropologia, hoje considerado na avaliação da CAPES, a melhor pós-graduação da área do país. Na convivência institucional de um departamento, as relações nem sempre são fáceis e tivemos muitos embates e discussões, mas quero deixar aqui meu testemunho de que sinto que conseguimos no final construir alguma coisa de sólido e de excelência acadêmica. Incluo nesse esforço todos os meus colegas, Klaus, Silvone, Elisa, Peter, Neide, Maria Liz, a saudosa Ana Maria, os novos que se juntaram a nós como Marco Aurélio e Seli e tantos outros que não cito por nome porque a lista seria longa que compartilharam aqueles anos de construção institucional. Eles estão todos citados no memorial de titular em 95 e espécie que se sintam reconhecidos. Mas quero deixar registro da importância da colaboração de dois colegas e amigos. Dila Sorge, com quem trabalhei intensamente em projetos realizados a questão de gênero e José Ricardo Ramalho, com quem colaborei nos estudos de reestruturação industrial e distritos industriais em anos mais recentes. Com eles aprendi muito do que é fazer uma boa sociologia. E reitero aqui minha amizade e meu afeto. E deixo igualmente uma lembrança especial para meus alunos e orientando-os de mestrado, doutorado, iniciação científica, que tornaram o ofício de professor muito mais ameno e prazeroso. Mas eu quero registrar um pouco do outro lado da minha carreira. Aquela que afinal me levou para fora da UFRJ e do Brasil e que ampliou minhas relações para além das ciências sociais. O aprendizado de olhar a universidade com um olhar pluridisciplinar começou na participação dos colegiados superiores da UFRJ, onde os padrões de excelência da COP, do Instituto de Física de Biologia e de tantos outros eram defendidos com competência por colegas que mostraram que o projeto de qualidade acadêmica era possível e viável na universidade. O aprendizado do Brasil e suas ciências sociais se aprofundou nos meus quatro anos de secretaria executiva da UMPOC, fortalecendo a crença que qualidade e excelência podem ser encontradas em todas as regiões do Brasil. E uma afania que nos deixou cedo demais em Juarez Brandão Lopes presidiram a UMPOC nos dois períodos nos quais fui secretária. E a amizade e respeito que desenvolvemos foi uma das boas consequências desse período. Além da amizade e companheirismo de todos os colegas, tantos deles aqui presentes por todo o Brasil e da eficiência da equipe administrativa que sustentava a secretaria. A todos um grande obrigado. a presidência por quatro anos da área de sociologia da CAPES complementou esse aprendizado não só dos programas de pós-graduação em sociologia no país, mas também das outras disciplinas e do complicado processo de estabelecer normas de qualidade e excelência em diferentes áreas disciplinares. Nesse período de total dedicação à vida acadêmica, participei de várias associações nacionais e internacionais e tive a honra de fazer parte da primeira diretoria da nova SPS. Presidente da LARTE, Associação Latino-Americana de Sociologia do Trabalho, ampliei meus contatos na América Latina e contei com a colaboração competente de Nádia de Maranhes e Márcia Leite como editoras da revista que publicávamos. Na ISA, ampliei meus contatos internacionais na área de Sociologia do Trabalho e fui presidente por dois mandatos do Grupo de Pesquisa de Sociologia do Trabalho onde também contém com a colaboração de inúmeros colegas de muitos países e regiões. Fica aqui meu agradecimento a todos vocês e a todos eles. Foi no final de 99, no entanto, que parti para outros voos. O convite de Evandro Mirra, recém nomeado pelo ministro Ronaldo Sadeberg como presidente do CNPq para participar da sua equipe selou uma cooperação sólida nos três anos seguintes. Como vice-presidente do CNPq tive a responsabilidade de coordenar a área de cooperação internacional e dos programas transversais do Conselho. E apesar dos tempos duros em relação ao orçamento e recursos creio que deixamos uma boa herança para os que nos seguiram. Ver o Brasil a partir dessa perspectiva me mostrou como havíamos avançado na criação de um efetivo sistema de ciência e tecnologia do país e que podíamos competir internacionalmente em muitas áreas ainda que houvesse muito o que construir de sedimentar. Todo esse caminho me mostrava claramente que sem um grande investimento em ciência e tecnologia e no conhecimento não há desenvolvimento possível para os países nem mesmo os menores e menos desenvolvidos. Minha ida para a organização dos Estados Americanos como diretora do Departamento de Ciência e Tecnologia ampliou minha área de atuação para as Américas. A lei de ciência e tecnologia dirigem por um ano os Departamentos de Educação e Cultura e de Trabalho e Desenvolvimento Social. E devo dizer que foi extremamente interessante passar a conhecer as prioridades continentais dessas áreas e ajudar a estabelecer agendas e programas que continuam e se firmaram no continente. Mais uma vez nada disso seria possível sem o trabalho de uma equipe competente que me apoiava e que estão registrados nos inúmeros documentos produzidos nesse período. Termino com a minha atuação atual como diretora do Escritório Regional para a América Latina e Caribe do Ixco. Mais do que nunca a atuação do International Council for Science que tem como moto fortalecendo a ciência internacional para o benefício da sociedade mostra a força e a vitalidade da boa ciência. Quero registrar e agradecer o apoio da Academia Brasileira de Ciências que acolhe e hospeda o Escritório Regional desde 2007 com financiamento do Ministério de Ciência e Tecnologia do Brasil. Nos primeiros dois anos o Escritório conseguiu definir um programa de pesquisa e colaboração científica em quatro áreas biodiversidade energia sustentável riscos e desastres naturais e ensino da matemática. O fascinante de acompanhar esse trabalho além do livro de nível de qualidade alcançada foi a importância empatizada por todos eles da necessidade de uma perspectiva multidisciplinar para se entender esses problemas. As ciências sociais são hoje indubitavelmente encaradas como um parceiro necessário para a compreensão dos grandes problemas científicos contemporâneos. Estar participando desse processo é uma satisfação e ter recebido aqui hoje essa homenagem de alguma forma mostra que o caminho foi acertado. Obrigada novamente. Obrigada. Obrigada. Aplausos 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 Convidamos o professor José Ricardo Ramalho para prestar homenagem ao professor Leôncio Martins Rodrigues Aplausos 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 Boa noite Boa noite a todos A grande satisfação que a Sociedade Brasileira de Sociologia confere o prêmio Florestan Fernandes a Leôncio Martins Rodrigues é professor titular da Universidade de São Paulo e da Universidade de Campinas Cumpriu sua formação acadêmica em graduação de estrado doutorado e livre docência na USP e se tornou um dos principais sociólogos brasileiros através principalmente de suas pesquisas na área de estudos do sindicalismo e relações de trabalho e mais recentemente nos seus escritos sobre os partidos e a classe política brasileira publicou 16 livros alguns dos quais tornaram-se obras de referência e leitura obrigatória para os pesquisadores do mundo fabril e da classe trabalhadora industrial cito por exemplo conflito industrial e sindicalismo no Brasil industrialização e atitudes operárias sua tese de doutorado trabalhadores sindicatos e industrialização destino do sindicalismo e mais recentemente partidos ideologia composição social e mudanças na classe política brasileira além do seu trabalho de pesquisa e suas publicações Leôncio foi também um formador de novos pesquisadores e vários de nós aqui já presenciamos sua atuação generosa e isenta na orientação dos seus alunos assim como sua franqueza no debate político acalorado dos gerentes da POCS ou dos seminários sobre o movimento sindical brasileiro no exterior Leôncio foi professor visitante da Universidade Urbana Bélgica e diretor de estudos da Escola de Autos Estudos de Ciências Sociais em Paris e no Brasil foi sócio fundador do SEBRAP do Conselho Celebrativo do SEDEC participou do IDESP do CNPQ e atualmente participa do Instituto Fernando Henrique Cardoso do Instituto Fernando Poradel de Economia Mundial da Academia Brasileira de Ciências entre outros além disso recebeu a Ordem Nacional do Mérito Científico e a Ordem de Rio Branco no grau de comentador para encerrar esta breve apresentação tomo a liberdade de reproduzir três breves trechos de uma entrevista que eu e alguns colegas da UFRJ fizemos com o professor Leonso em 2007 e que foi recentemente revisada por ele os trechos referem-se a momentos importantes de sua trajetória pessoal de pesquisador e de sociólogo e revelam características de generosidade e reconhecimento o primeiro trecho sobre sua passagem da militância política em organização trotskista para estudar Ciências Sociais então começo citando com o tempo cheguei a secretário de organização o posto mais importante depois de secretário político mais tarde penso que em 1955 passei a integrar o birô latino-americano no segundo semestre de 1956 no entanto abandonei a militância havia me convencido de que o trotskismo não teria futuro e que não era muito diferente do estalinismo além disso queria voltar a estudar ela tinha descoberto as ciências sociais graças a Ruth Cardoso ela tinha sido minha professora de história no curso colegial do colégio Fernão Dias Paz onde eu era aluno por coincidência eu a reencontrei como técnica no serviço de pesquisa sobre mão de obra da Secretaria do Trabalho onde eu era funcionário subalterno ela me falou sobre o curso de Ciências Sociais era exatamente o que eu queria estudar segundo trecho sobre sua militância quero fazer uma pequena reflexão sobre a minha militância de esquerda que retardou a obtenção do diploma durante bom tempo lamentei os anos desperdiçados na atividade missionária entre aspas hoje percebo que não foram totalmente perdidos partidos de esquerda são uma espécie de escola onde se aprende determinadas matérias onde se adquire uma experiência de vida e se forma uma rede de relacionamento que pode ser multiprofissionalmente atividade política mesmo pequenas organizações de esquerda pode ajudar o ex-profissional e a ascensão social naturalmente não seria preciso dizer sobre ditaduras de direita pode trazer alguns riscos mas para que a experiência da militância de esquerda possa render frutos na vida profissional e social é preciso que certas condições para a ascensão social como a obtenção de um diploma universitário sejam preenchidas no meu caso a entrada tardia na universidade trouxe alguns prejuízos mas trouxe algumas vantagens na competição com meus colegas mais jovens me permitiu trazer para a carreira acadêmica uma experiência profissional anterior que foi importante ademais militância sempre é valiosa para a atividade de sociólogo e de cientista político então esse é o segundo trecho o terceiro trecho está referido a Florestan Fernandes é um trecho muito bonito muito emocionante da qual o professor Leôncio participou intensamente ele se refere a a a um o que ocorreu na na um IPM que foi instalado na USP e ele se refere então a convocação como uma injúria mas que tiveram que aceitar entregou o coronel a carta é educada mas o coronel não gostou e respondeu considere-se preto Florestan com que teve permissão parei até seu escritório antes de acompanhar o coronel ao quartel tudo muito cavalheiresco eu estava na faculdade esperando ansioso para saber o resultado do depoimento do chefe quando Florestan saiu da sala do IPM me viu e disse Leôncio estou preso entregue essa carta aos estudantes em três tempos a carta estava biografada e divulgada nos jornais que deram em manchete Florestan preso o impacto na opinião pública foi enorme tinha sido conduzido a um quartel em São Paulo mesmo quando ele estava detido fui visitá-lo com o Procopio Camargo que mais tarde foi o presidente do Cebrato depois de três dias Florestan foi solto fui buscá-lo de automóvel no quartel o senhor quer ir para casa? perguntei não eu quero ir para a faculdade ele tinha um certo senso de criação do fato político quando chegamos no prédio da faculdade na rua Maria Antônia aconteceu algo surpreendente e emocionante nada tinha sido preparado para recebê-lo os alunos nem sabiam que o professor seria solto ele chegou de surpresa ao entrarmos pela porta principal o pedel e outras pessoas que estavam no saguão de entrada reconheceram Florestan começaram espontaneamente a bater palmas o barulho chamou a atenção de outros funcionários e alunos que começaram a abandonar as salas de aula para ver o que se passava viram Florestan e começaram também a aplaudir sem dizer nada até hoje me emociono quando me lembro da cena as nossas salas de trabalho eram no segundo andar Florestan foi subindo as escadas mais gente aparecia para aplaudi-lo ele ia agradecendo nem sem jeito no final havia uma multidão batendo palmas não houve discurso foi tudo muito autêntico e inesperado por isso foi muito emocionante convidamos o professor Leôncio Martins Rodrigues para receber sua homenagem no final eu não falei nada não sei ver o que dizer Eu tenho uma reflexão Uma das vantagens Do envelhecimento Eu vi O que aconteceu Algumas das memórias São tristes, outras são boas Entre as boas Eu incluiria O que aconteceu com as ciências sociais Com as ciências sociais No Brasil Os jovens que estão agora entrando para a faculdade Eu não tenho ideia Do avanço que nós fizemos Foi realmente um progresso Extraordinário E que se Revela Na reunião Da sociedade brasileira de sociologia Na reunião No congresso Na associação de ciência política Então Na quantidade enorme De publicações De revistas Eu me lembro A Licinha fez referência Quando ela veio fazer a Vossa graduação em São Paulo E caiu sobre a orientação Coitado Quando eu entrei Me lembro que quando eu entrei no curso De ciências sociais O Fernando Henrique Foi um dos meus professores A cadeira de sociologia Naquela época Florestan Tinha quatro assistentes O Fernando Henrique O Taviano O Maria Silva E o Maria Alice Se não sou equivocado Era um número muito pequeno E aí Em começo de 60 De que O impulso do Fernando Henrique Foi treinado O CESIP O Centro de Sociologia E do Cidado do Trabalho E simulado pela presença Do Tupénio Que era lá então De próprio Ele estava Sua carreira Já tinha publicado Alguma coisa E Havia muito pouca gente Realmente No Brasil Poucas pessoas Se formavam E faziam mestrado E doutorado Na verdade A nível de doutorado Quando a Alicinha esteve lá Em começo de 70 Por aí Nós tínhamos Um único centro Que dava doutorado Que era As ciências sociais Da USP Durante um bom par de tempo Eu achava que Muita gente Vinha procurar Porque era muito importante Por causa das minhas ondas Mas Hoje olhando É que eles não tinham Muita chance De eu conseguir carreira Porque Eu tinha que ter o doutorado Centros que davam Destrado Havia Além da USP O IMPERJ Minas Acho que nem um ano Não havia outro centro Então Realmente A nossa Atividade intelectual É muito provinciana E o saldo Que nós demos Foi gigantesco Com relação Aos trabalhos Produzidos E No meu depoimento Ao Desarricado Eu fiz menção a isso Estou vendo o Juarez Aqui É um dos pioneiros Eu também passo Como pioneiro Hoje Das ciências sociais Havia muito pouca coisa Produzida Então Eu penso que Olhar Assim Para O passado É verificar Que o progresso Foi muito grande E isso Isso dá muita satisfação Na verdade E Também Não deixa de ser Simbólico Que sejam Para receber o prêmio Por estar Fernando Ser Duas pessoas Que foram Seus assistentes Fernando Henrique E Eu No ano Então Eu queria agradecer Muito Para a criança No ano O prêmio Que deram Foi uma enorme Satisfação Estar aqui Com vocês E Também Uma grande Satisfação Encontrar Dero Amigos No ano Muito obrigado Amigos 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 Convidamos A professora Heloísa Martins Para prestar homenagem A professora Silke Weber Boa noite Boa noite a todas Boa noite a todos É uma honra Para mim Uma honra Que me foi concedida Pela comissão Organizadora Desses congressos Pelo meus colegas De diretoria Quando a SPS Memora seus 60 anos E que particularmente Me deixa muito satisfeita Não só pela amizade Que me liga a Silke Weber Mas também pela admiração Que tenho Pela sua figura De intelectual E de professora Que conseguiu unir De forma competente O seu conhecimento Científico Com a prática No campo da educação Todos aqueles Que tenham De vela oportunidade De participar Ao lado de Silke Nos diversos fóruns E reuniões De cunho científico Reconhecem Há bastante tempo O lugar que é a culpa E o papel Que desempenhou Em uma área Que desde a condição Da constituição Da sociologia Como disciplina científica Foi entendida Como fundamental Para o processo De conhecimento Sociológico A respeito Da sociedade O que caracteriza Essencialmente O seu trabalho De pesquisa E de docência É a preocupação Com as questões Relacionadas Com a educação Inicialmente Com estudos Na França A respeito Do planejamento Educacional Com bolsas De estudos Concedida Pelo comitê Com a Samerite Latim Ou no doutorado Realizado Na UNDXT Emendecar Paris 5 Com pesquisa Sobre as aspirações De educação No Brasil Ou ainda O estudo Das relações Entre universidade Mercado de trabalho Ou as preocupações Com o processo De profissionalização Dos professores Da educação básica Para destacar Alguns temas Que atraíram A sua atenção Durante a sua carreira Acabida O destaque Que ela foi conquistando Mediante a apresentação Dos resultados De suas pesquisas Bem como a sua participação No debate Em torno das políticas Educacionais Terminaram por levá-lo Para posições Dentro e fora Da universidade Sempre relacionadas Com a educação Na verdade Desde o seu tempo De estudante O engajamento Nas questões práticas E portanto políticas Marcou a sua trajetória No início dos anos 60 Teve uma importante atuação No movimento de cultura popular Que marcou profundamente A atuação De uma geração De jovens estudantes Especialmente No Nordeste Essa atuação E a militância No movimento estudantil Foram responsáveis Pelo prolongamento De sua permanência Na França Com a realização Do mestrado E do doutorado Devido a repressão E a perseguição Aos quadros políticos Universitários Particularmente Do movimento De cultura popular Após o golpe De 1964 Essa intelectual Destacada Pela sua preocupação Com os problemas sociais Que demandavam Um conhecimento E intervenção E reconhecida Pela sua produção Acadêmica Que foi chamada Pelo governador Miguel Arraes De Alencar Para assumir A direção Da Secretaria De Educação De Pernambuco Em 1987 E 1995 A possibilidade De enfrentar Os desafios Até então Pensados E refletidos Teoricamente E de pôr em prática Os conhecimentos Adquiridos Ao longo dos anos De pesquisa E estudo Permitiu O desenvolvimento De um trabalho Comprometido Com a busca De uma educação De qualidade A garantia Da educação Como um direito O entendimento Da escola Como lugar De formação Das novas gerações E o exercício Da cidadania Voltada para o ensino E aprendizagem Organização Do pensamento E da crítica Uma escola Construída a partir Da relação Entre professores Alunos E administradores Envolvidos Pelo compromisso De superação Das desigualdades E das iniquidades Sociais O sonho E a utopia De um verdadeiro educador Tenho certeza Que esta breve Biografia Que procurei traçar Para apresentar A Silvia Dá apenas Um palo Do retrato De quem ela é E da importância Do seu papel No campo Da sociologia Da educação E da luta Em defesa Da qualidade Em todos os Líderes de ensino O significado De sua contribuição Para manter E reforçar A sociologia No interior Da Universidade Federal De Pernambuco Sustentando E fortalecendo Com seu exemplo As novas gerações De professores Mantendo o respeito De seus colegas Dos alunos De graduação E de pós-graduação É confirmado Hoje Com esse prêmio Tocado pela SBS Em nome de seus colegas Sociólogos De todo o Brasil É em nome deles E juntamente com eles Que vou agora Daqui a pouco Passar A suas mãos O símbolo Desse reconhecimento Muito obrigada Pelo privilégio De estar aqui hoje Homenageando Silke Weber Convidamos a professora Silke Weber Para receber sua homenagem Eu gostaria De cumprimentar Inicialmente A diretoria Da SBS O magnífico reitor Aos homenageados Que ganham Essa deferência Hoje E tal Sociedade Transmédia De sociologia Professora Heloísa Martins Que fez Uma Uma biografia Ou um retrato Talvez Um tanto quanto Exagerado Nas tintas E Tentu E agradecer A partir De uma outra Perspectiva Eu queria dizer Primeiro Que foi com surpresa Que recebi Após a realização De um seminário Na pós-graduação Em sociologia A notícia De que meu nome Fora indicado Pela diretoria Da SBS Para receber Um honroso Prêmio Florestan Fernandes Mensão Ao reconhecimento De uma das Importantes Referências Brasileiras No campo Da sociologia Esta surpresa Decorreu Da dificuldade De encontrar Na minha vida Acadêmica Razão Que justificasse A atribuição Literal A honraria Tendo identificado Tão somente Conforme carta Quem Por mim Interessada Diretoria Da SBS O desempenho Responsável E comprometido De minhas Aplicações Profissionais Este prêmio Tem sido Associado Ao reconhecimento Da contribuição Na área Da sociologia E neste ponto Sou um tanto Redicente Pois se reconheço Teve dedicado A pesquisa E a formação De pesquisadores Em temas relacionados A mudança social Sua perspectiva Da psicologia social E da sociologia Da educação A minha contribuição Certamente Se restringe A ampliação Desse Debato Temático E o seu Aprofundamento O conhecimento Novo Ficou praticamente Restrito A minha tese Doutorado Quando demonstrei Que a aspiração Social dominante Em uma sociedade Não era necessariamente Condição De transformação Social Como propunava O meu orientador Professor Paul-Henri Chambardelot Diretor Então Da chamada Um dos diretores De estudos Da Econ Rati Teodos Eduit Como Continua Procurar Então O que Na minha Atividade Acadêmica Me distinguiria De outros Tantos Colegas Que por Pertencemento A uma geração Tiveram a tarefa De criar Propor Corrigir E aprofundar Estruturas Universitárias Fomentar A pesquisa E o debate Acadêmico E de intervir Na política Educacional Como muitos Deles Fui estudante Que concluiu A gradeação No início Dos anos 60 E que Que se convenceu Da necessidade De se construir Efetivamente Uma universidade Brasileira Com as finalidades De produzir Conhecimentos Disseminados Formar Profissionais E enriquecer O clima social De uma sociedade Visão inspirada No modelo Humboldtiano Desenvolvido No século XIX Que vinculava Formação Universitária E projeto De nação Das questões Tinha inicialmente A marca Das discussões E propostas Provenientes Da Comissão Econômica Para a América Latina CEPAL Materializadas No Nordeste Pela criação Da SUDEM E nutriu O debate Cotidiano Daqueles Que oriundam Sobretudo De altas E médias Camadas De classe média Davam sequência A sua formação Escolar No nível superior Como forma De legitimação De origem social Ou de obtenção De credenciais Necessárias A mobilidade social Esse processo Foi apreendido Com muita propriedade Por Maria Luiz Foraqui A quem Nesse momento Homenageio Que desvendou O sentido Do engajamento Estudantil Que então Era denominado Transformação Da sociedade Brasileira A reivindicação De conhecer O país De ofertar Formação Profissional Voltada Para atender As suas necessidades Passou a ser O laço De aprofundamento Da formação E da atuação Futura De nossa geração Durante Ou após O período Da ditadura Militar Vigente Entre 1964 E 1985 É no contexto Desenvolvimentismo E mais adiante Da luta Em favor Da democracia Que a utopia De dar Tônica Socialistas Mudanças A serem plantadas Pelas instâncias Definidoras De políticas Públicas Na área Do social Circunscreveu Trajetórias Pessoais Da geração Que integro Estabeleceu Ou consolidou Cadeias De relações Pessoais E profissionais Que permitiram Dar mais ou menos Visibilidade A sua atuação Profissional E assim Possibilidades Que então Se delineavam Exaltor Freire Alargada Pela interlocução Com as professoras Aparecidas Jolie Gouveia E Marisa Aura Pereira De Queiroz E consolidada Medante Apoio Do professor Heraldo Souto Maior Conhecido Em todos Que fazem Respes Principal Responsável Pela minha Iniciação No campo Da pesquisa Social E da Convivência Acadêmica Esta participação É corrente De iniciativas Compatíveis Com as oportunidades Oferecidas A vida Acadêmica Em meados Dos anos De 1970 E 1980 Forjou Um quadro De possibilidades De disponibilidades Que afindou Por mim Seria Em iniciativas Institucionais De cunho Científico E de Consolidação Da pesquisa Nas universidades Brasileiras E também Na formulação E gestão De políticas Educacionais A exposição Pública Que é Enerente Ao exercício De um cargo Executivo Em um governo Estadual Necessariamente Amplia O espaço De intervenção Para quem O exerce Favorecendo A participação Em instâncias De caráter Nacional Que explicaria A minha presença Em diferentes Órgãos Em comissões Em comissões Relacionadas E a minha presença Sempre que É Sempre que É possível Dessa forma O que Tenho Realizado Não possui Outro Significado Do meu Ponto De vista Que o Cumprimento Das Obrigações Inverentes A atividade Universitária O decorrente O decorrente De decisões Tomadas Ou aceitas Em determinadas Circundâncias E esse é o único mérito A ser reconhecido Na minha vida profissional Agradeço A SPS Contudo A deferência Que me é hoje Concedida Porque Por isso é já A oportunidade De esclarecer As linhas condutoras De uma trajetória Acadêmica Que tão somente Procurou Ser coerente Com as demandas De seu tempo Muito obrigada Aplausos 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 Aplausos